Te entrego, Senhor, o meu viver Minhas vontades, meu coração Em sacrifício de louvor O meu andar, o meu deitar Meus pensamentos e o meu falar Tudo conheces dentro de mim Em teu altar eu me disponho Como gratidão Em teu altar eu me disponho, Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Como oferta, Senhor Como prova de amor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Sem reservas pra amar Minha vida no altar Em teu altar eu me disponho Como gratidão Em teu altar eu me disponho, Senhor Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Sem reservas pra amar Minha vida no altar Comtiado Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Minha vida no altar Eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti Como oferta, Senhor, como prova de amor Eu me rendo a Ti, Senhor A Ti, Senhor A Ti, Senhor, como prova de amor